Mas por trás, eu vou lutar e nada vai me impedir de chegar ao céu E chegando ao mar, eu quero ver a voz do Senhor Jesus, o Rei dos Reis Eu sei que não vou mais olhar, pois nos meus olhos, e toda a mágrima, Ele enxugará E eu vou receber, da mão do meu Senhor, a minha cor, e o meu galardão E morte, choro, tristeza e dor, e nunca mais, nunca mais, eu sinto uma presença na casa